Gente, é o seguinte, hoje a gente vai gravar um vídeo especial de uma versão nova que eu fiz de Veneza. Pra mim, Veneza é uma música que fala sobre esperança e principalmente sobre amizade. E eu acho que a amizade é uma das coisas mais lindas e importantes na vida de qualquer pessoa. E acho que as amizades nos dão esperança de viver. Então eu pensei que nesse momento de um ano tão difícil que a gente passou, cantar pra vocês Veneza seria passar um pouco de esperança pro coração de todo mundo que ainda acredita, que acredita num ano melhor, que acredita que com a força da união, da amizade, da troca, é possível a gente evoluir e buscar novos horizontes. Gente, eu tô a caminho da Praça Valdir Azevedo, que é uma praça lá no Alto de Pinheiros, que tem um horizonte bem legal. A gente tem falta de horizonte aqui em São Paulo, mas a gente conseguiu encontrar, foi atrás de uma praça que tivesse esse horizonte, porque tem a ver com a música, né? E tem uma curiosidade sobre isso. A música original, ela foi composta numa praça. Claro que essa praça é em Belém, na Praça Batista Campos. Então quem é de Belém conhece muito bem essa praça que é maravilhosa, inclusive. E lá na Praça Batista Campos tem umas pontezinhas, uns laguinhos e tal. E eles estavam sentados naquela pontezinha e ali parece Veneza, né? Eles lembraram de Veneza e tal. E foi ali que a música surgiu. Bom, eu tô rezando aqui pra agora a máscara não tirar a minha mão aqui, ó, gente. Vai dar tudo certo. E tá um calor do caramba e o figurino é quente pra cacete. Mas é isso. Lembro de Veneza pra tocar Gente, acabamos de filmar aqui. Como sempre, Clara, agilizadíssima. Essa praça é linda, já vou mostrar aqui pra vocês, peraí. Olha esse horizonte. Olha o céu que tá hoje. Olha que legal aqui. E essa é a nossa equipe maravilhosa. Clara Sória. E Ana Carvalho na produção. Quantos graus tá hoje? Sei lá, uns 29, 30 graus. Uns 30 graus. E a gente tem que fazer a troca de roupa no meio da praça. Mas a gente vem toda cheia dos esquemas. Então eu vim com a blusa de alça aqui, ó. Toda sensuela, hein? Aí eu tiro, ó, faço assim. Já tô de blusa, né? Então fico nua na praça. Agora eu tiro. Ai, gente, essa é a vida do artista. Quem vê close e não vê corre, né? E essa meia de lã? Quando eu tinha 15 anos, eu morava em Belém. E eu já tinha mania de cantar lá pela casa. Isso eu tive essa mania desde criança, assim. E meus irmãos fizeram novas amizades lá em Belém. Tinha um pessoal de uma banda que tava começando, chamada Euterpia. E aí um belo dia eu estou na minha casa cantarolando. E chega meus irmãos com um amigo deles. Esse amigo era o Felipe Tanaka Felipão. Ele me ouviu cantando e falou pra minha irmã. Nossa, mas se a irmã cantar bem, tem uma voz bonita e tal. Será que a sua irmã não quer ir lá no ensaio da banda? A gente tá precisando de uma voz feminina pra uma música. E eu não sei da onde eu tirei forças e coragem, porque eu era muito tímida. Mas eu fui. Eu acho que menos de uma semana depois eu fui. E eu lembro do Patinho, que era o baixista de Euterpia, me ligar. Todo feliz, todo animado. Marisa, eu tô passando pra te buscar louca, né, gente? Porque não conhecia direito. Vai que eles eram uns doidos, mas eu não sei como eu fui. Minha mãe deixou. A sorte é que era todo mundo legal. Enfim, cheguei lá, uma galera no ensaio, porque a Euterpia no começo, ela era mais do que uma banda. Ela era uma reunião de amigos que trocava ideias e gostava de arte, de música, de poesia, enfim. Então eu cheguei lá, tava lá o Rubens, Rubinho. E eu lembro deles falarem, olha, tem uma música aqui chamada Veneza, que a gente precisa de uma voz feminina pra fazer. E aí eu lembro muito bem do Rubinho escrevendo pra mim num papel amarelo a letra de Veneza. E aí eu nem sabia segurar o microfone, gente. Eu me tremendo toda, morrendo de medo, mas eu cantei. E eles gostaram. E eu fiquei. E assim eu virei cantora oficialmente. Então ia ter um primeiro show. Eu não lembro agora o tempo que teve desse ensaio pro primeiro show que eu fiz, mas não foi muito tempo, não. Então a gente dividia as vozes, né? Eu, o Felipe, tinha o Denis também, mas nessa época eu acho que o Denis já tava cantando menos. Quando eu cheguei, o Denis é logo do comecinho. E aí eu comecei a cantar Veneza e eles foram me passando algumas outras músicas pra eu dar um... Fazer uma voz ou outra ali. E aí eu lembro que quando teve o primeiro show eu já cantei quatro músicas. E aí a gente continuou, tem ensaios regularmente e tal. E aí eu vi que eu queria fazer isso na minha vida. E foi então que eu fui estudar mesmo, me dedicar inteiramente à música. E a minha vida mudou desde então. Então Veneza é um... É um marco na minha vida. É muito especial pra mim. E eu agradeço as pessoas que... Aos meus queridos todos da Boneterpia. Que me proporcionaram isso. Enfim, quero mandar um beijo, um abraço pra todos que fazem e fizeram parte dessa história. E dizer que isso, claro, faz parte de mim, de quem eu sou hoje e do que eu continuo fazendo. Então eu quero mandar um beijo especial pro Felipe. Eu quero dedicar esse vídeo especialmente a ele. Porque foi ele que me ouviu e teve a ideia de me chamar e me levar. Te amo, amigo.